Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A Universidade Falada apresenta o audiolivro Introdução à Bolsa de Valores, de autoria de Gabriel da Costa Carvalho Vidigal. Gabriel é economista formado pela Universidade de São Paulo e bacharel em Direito pela Universidade Mackenzie. Pós-graduado pela PUC e certificado com o AMBID CPA 20. Gabriel já trabalhou em diversos bancos e corretoras. Atualmente é gerente de produtos da Ativa Corretora. Hoje vamos falar sobre ações. Antes de falar sobre ações e como investir em ações na Bolsa de Valores, é necessário alguns conceitos básicos acerca do conceito de empresa. O que é uma empresa? Uma empresa é uma sociedade empresarial que se dedica a um fim comercial ou industrial específico. O objetivo da empresa é o lucro. O lucro através do exercício de uma atividade específica. O lucro é o valor que a empresa obtém quando suas receitas são maiores que suas despesas. Quando ocorre o contrário, as despesas são maiores que as receitas, empresas. Então a empresa percebe um prejuízo. A empresa nasce a partir da junção de esforços pessoais. Pessoas se reúnem e decidem constituir uma empresa. Juntam recursos próprios para destiná-los a um fim específico, sejam eles produzir petróleo, aço, comercializar produtos, fabricar ferro, intermediar valores financeiros, etc. Ações são a menor parte do capital social de uma empresa organizada sobre a forma de sociedade anônima. Sociedade anônima é uma forma de organização de uma sociedade empresarial. O sócio desta organização é denominado acionista. O valor ao qual o acionista compra a ação é o maior risco ao qual o acionista se expõe. Pela lei das SA's, pela lei das sociedades anônimas, o patrimônio dos sócios não se confunde com o patrimônio da empresa. A SA é um capital dentro do mercado capitalista, um capital que se busca autorrentabilizar. As sociedades anônimas ou SA's, como são chamadas, podem se organizar de forma aberta ou fechada. As sociedades fechadas são aquelas que não aceitam novos investidores e cujo capital não é negociado na Bovespa, em Bolsas de Valores. Já as sociedades abertas são aquelas que têm capital, leia-se, ações negociadas em Bolsas de Valores. As ações são oferecidas em Bolsa com um propósito específico, acumular recursos, trazer novos sócios para a empresa, fazendo com que ela tenha um maior capital social e, portanto, maiores recursos financeiros podendo atuar em maior escala e investir em atividades que, pequenos recursos, não obteriam sucesso. Além disso, o acúmulo de recursos, mediante a emissão de novas ações, evita que a empresa tenha de se endividar, junto a bancos e sociedades de crédito, deixando ela de pagar juros bancários para ter obrigações financeiras com os acionistas, que estarão também interessados no sucesso empresarial, participando tanto dos resultados positivos, lucros, quanto resultados negativos, prejuízos. Uma SA é um capital com fim específico, o lucro. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!